. . . . . . Aqui até o próximo vizinho pessoal, 10 de seteiro, novozinho extra, só que hoje, Stay Live Ski, é verdade pessoal, finalmente trago-vos um dia do vlog, coisa que já não trazia a boé, por isso, mega likes vão aí para apoiar pessoal bem e vamos resumir o que é que se vai passar, hoje, quase nada de mais, hoje, vocês estão a ver que eu estou com a Cláudia, nós estamos no Porto ainda, são neste momento, meio dia e vinte, e eu vou buscar agora o João, a casa dele, em casa dele, vamos-nos ao Mac, depois comer e seguimos viagem pela Lisboa, mas vocês vão vendo essas cenas, e chegámos a Lisboa hoje e ficámos por aí, mas nos próximos dias, pelo menos, vamos ter mais dois daily vlogs, amanhã vamos à Ludopolis, que eu estou a gravar isto no dia 17 de junho, ok, e amanhã dia 18 de junho vamos à Ludopolis, também vou gravar aí para o canal, e depois dia 19 de junho, se correr bem, e se formos aos Jardins de Lógico, também irei gravar para vocês, ok, por isso, contem por menos com este daily vlog e com mais dois, não quer dizer que seja certo, mas possivelmente, ou se calhar ainda mais, não sei, mesmo assim, espero que vocês gostem, malta, nós agora vamos então buscar o João, almoçar, etc, mas daqui a bocadinho já volto a falar convosco, até já! Já estamos com o Babs! Olá! E vamos comer Mac! Yeah! Gordos, fora é... Eu vou comer esta salada e esta sovinha... Não, estou a brincar, é a Cláudia. Bom apetite! E aí, pessoal, já estamos de viagem, está ali o Babs atrás, escondido, o Aldete e eu. São neste momento 1h45, restam-nos 300km pela frente, praticamente, lá para as 5, devemos estar lá em casa da Cláudia, que, a meio, fazemos uma paragemzita para um café e para meter gás óleo, que, possivelmente, o ano, se calhar, não chega. Por isso, se calhar, para meter gás óleo, tomar um cafezito, quando temos para ir a 150, a 170, a 720km. Portanto, esta é uma viagem pacífica, aqui na autostrada quase que não passa ninguém, até Lisboa é sempre a viagem. E vá! Antes, então é assim, estes dois quase que me falam na viagem toda. Então, o que é que eu faço? Eu ponho-me a cantar e a curtir a música, eles não curtem, temos Piana! Olá, pessoal! Acordarem! Vamos cantarem todos! Olá, pessoal! Juntos! Olá, pessoal! Olá, pessoal! O que é isso? Música Dime, se verta Música Dime, se verta Te disseram que tu estás casando Tu não sabes como estou sofrendo Tu sabes de dizer de mim Conta-me, tu te meteria para mim, para a luna Será que te chamou a luna, e eu não soube fazer assim Te estava buscando, pela calla gritando Isso não está faltando Te estava buscando, pela calla gritando Como o louco do mando Este é o remix que eles sempre falaram mal Dizem que é uma jota, o remix é top Curtam lá, dois minutinhos, remix Me dizem que é uma jota Calma, calma Woo! Dale! Boa! 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 O que é isso? 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 São que horas? São 4h44. Estamos em casa do Tiago. Toninha. Minha princesa. O que é? O que é isso? 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 É isso? Olha... Olha... Um toque! Vai, dois toques. O que é que tá lá? Foi cá Bora Foi choque Vai passar? Aí eu busquei Vou mostrar a mamãe aqui Já vazamos a piscina, vamos para dentro Já que é? Vamos embora Foi bom Não estava assim alta tosta Mas foi bacana Cláudia já vai lá à frente Olhem que doido, parecem dois O grande Eu não mano, eu estou bem Vamos lá Bem pessoal, já jantámos Fomos à piscina, como vocês viram Já está, jantámos e não sei o que Quais são? São 9 horas Vamos agora ao Logon Lounge Que estreou, quer dizer, 9 horas hoje Vou eu, vou o Gonclo Olá O Babs E eu E a Cláudia Que está a deixar lá E pronto, vamos ao Logon Lounge Vamos ver como é que aquilo é Sinceramente não sei Foi aqui a parecida com o Hermaça que nos convidou a ir lá Até já Bem manos, eu sei que o dia hoje não foi grande coisa Fomos agora ali ao Logon Lounge Logon Lounge Já que esqueceu-se gravar Mas como a câmara estava na câmara No Babsum Está vendo? A câmara estava na... Na minha mala Na mala da Cláudia Não, mas o problema nem foi esse Problema é que estivemos lá a falar Estivemos lá a conversar Praticamente foi só falar Falar, falar e falar E então esquecemos pelo tempo passar E acabamos por sair sem gravar nada Está bem, está bom Mas já, o espaço de lá está bacaninho Mas até gostei Ainda teve lá alguns inscritos E esse pessoal que nos conhecia Normal Mas gostei Gostei, está lá, foi fixe Só neste momento 11 menos 1 quarto Vamos para casa Que amanhã temos em viento Não é? Meus amigos Amanhã Ludo ao Polis E amanhã sim Já vai sair um vídeo extra Da Daylipski Mais bacaninho Espero eu Pá Pessoal, espero que vocês tenham divertido Este Daylipski Foi pequenininho hoje Eu sei Mas amanhã Já deve ser maior Não sei Vamos para o Ludo ao Polis A seguir ao almoço Por isso eu devo gravar até acordar E etc Espero que o Ludo ao Polis Seja divertido Fiquem bem pessoal Até amanhã E? Foi? Já não